Aí família, é o seguinte, vamos mandar aquela visão boa aqui, tá querendo ganhar essa faca aqui com dois pés na porta? Rapaziada, é o seguinte, tô sorteando ela daquele jeitão, quem quiser participar do sorteio, família, é o seguinte, é só clicar no link na descrição aí, ou no comentário fixado, se não tiver na descrição, seguir os passo a passo, tudo certo, naquele jeitão, que você vai tá participando aí com dois pés na porta, fechou? O resultado dessa faca aqui sai do dia 31 de março, fechou família? Antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal, abatei, 20 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais, participa do sorteio e bora pro vídeo, família Ah, eu devia ter ido pelo banheiro, joguei mal Nada meio, vai ser pra B Vai ser B Caraca, o cara atira muito estranho Toma atira não, rei? Qual foi? Tem um redondo Agua, 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 agua Aí é f*** Raul de pista não tem como não, guys, raul de pista o pessoal é forte É complicado Ah, mano, o que é isso, cara? Eu juro por Deus, eu tô decepcionado com esse computador, mano Eu não sei se é meu computador que é ruim, tá ruim ou o PCS 2 Esse lag não tá normal Tá muito lagado Olha lá, meu FPS tá com 180, era pra tá 300, 400 Então, ano passado pra hoje, caiu bruscamente Tem ligação Tá muito ruim mesmo, tá difícil tocar tiro e tudo Mas eu rolei que tá só no CS Tem um banheiro Peguei um sapato Mais um banheiro, mais um banheiro Voltou, voltou, voltou a rua Tá na rua parado Ah, se ele tá tocando tiro, ele tá parado na rua, olhando E olha que não é level baixo, cara Tipo assim, o level dele é alto pra ele ter essa noção, mano Não faz sentido ele ficar lá atrás, sendo esse level 17 Ligação, ligação Peguei dois liga Meio um Consegue matar a costa do banheiro? Boa Cara, qual o mapa que vocês preferem, rapaziada? O map pool atual ou o map pool antigo? Com cache, trem, cobblestone Ou com anubis, vertigo e... Ou o LKS, ele é do tipo que não é um jogo contínuo Só fica parado Já peguei a visão dele, eu vou começar a punir ele Tem meio Rocha meio, rocha meio, tá acelerando meio Tá, beleza Tava no bomb, default Bom, nenhum bom Tá indo Boa Será que é meu mapa aí, não é bom? Boa Ô, por que que tá empurrando os bonecos? Calho Salve, Tarela Primeira vez nessa live E aí, Léo Léo Ross, como é que você tá, cara? Bom demais? Tá dando bomb, tá redondo O que eu já apareceu? Boa Boa, ultimo tá Oxi Tô entendendo nada Tava A, só se ele der uma volta, aí ó Boa Boa Agora não tem, né? Mas não tem Eles vão botar pra A, tá? Eu também acho que é B Eu tô aqui na B aqui Fica no A, Fica no A Fica no A Fica no A Parece estranho Taguei Oxi Correu, eu tomo o HS Faz sentido Confundo Tem banheiro Tô tomando tiro da onde, velho? Ficou a onde, Lari Parabéns, rapaz Cara, eu tava tomando banheiro Tiro do fundo, Alastor Que isso, mano? Fica no A Eles mal, coelho Fiquei sem visão Esse pica direto não tá funcionando não, cara Mas só funciona quando eu tô profissional Eu já sei quem é, guys Vou falar com vocês depois Vou falar agora não Depois eu falo Dois liga ainda Dentro do bombe, outro Ah, o cara me matou Pulando, velho Água Boa Puxaram a meia O que é isso? Cara, eu sou um péssimo EGL Eu não sei dar calma Fui aí, ó Tá vendo que ele tá estando Fui no fundo É, banheiro Que isso? Cacaroto deu um porradão, mano Caraca Ah, tem um caminhão, velho Vamos voltar, vamos voltar a rua aqui Vou pegar esse cara da A aqui, mano Depois, ver como é que desenrola Tendo boa Tô, tóxico ainda, tóxico ainda É isso, velho Eu não tô F.S. Baixa pra cá Não era, caramba, só Não era, caramba, só Tô, tóxico Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele Pega ele, pega ele, pega ele, vai Tem um aqui no banheiro comigo Ah, tem um no banheiro comigo Vou smocar o céu aí Vamos cháber aqui Paguei na direita Olha, smoke não funciona, não? Tem um céu, tem um céu Tem um céu, tem um céu aberto Tá tudo aí, tá tudo aí Céu e liga, céu e liga Ai, mano, tem um cara aqui no banheiro ainda Céu e liga e... Só funciona na mão de rua O cara só atira correndo Cacaroto precisa matar esse cara, mano Pô, só valoriza o Cacaroto Boa Aqui, ó, na divisória, divisória Divisória Muita vida divisória Boa Vamos dominar esse fundo aqui, guys Boa, deve ter piche Cuidado do piche aí Ó, pra rua 100% Faz live que hora amanhã, cara? Amanhã? Não sei, mano Tem que ver Se eu estiver livre Nossa, velho Boa, gente Banco 1, banco 1 É default, é default Ablo, guys Boa Caminhão, caminhão, caminhão Demora pra abrir fundo Boa Pode dar costas, cuidado Banheiro Cuida da costa aí, Laranja Peraí, tá no meu topado Pega a ligação Bora Pega o caminhão Toma tiro Toma tiro Caminhão, caminhão, caminhão Caminhão Peguei um caminhão Pega o caminhão Pega o caminhão Bora, bora, bora Vamos acelerar Caminhão, caminhão, caminhão 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 Vai ter vaga Vai ter vaga Vai ter vaga Que isso, hein, pai É tapa que você pediu, Stuffy? Eu dei quatro Ih, lá, ele Vou te dar vaga Open my eyes Let me wake up Penhouse Shake up Fill it up Take up You ready, shit Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right